Santa Emília, essa loja aqui é fabricante de móveis modulados, então se você quer fazer um dormitório completinho, tá no lugar certo, viu? É só trazer as medidas, mas não se esqueça de trazer as medidas, porque aqui ele tem móveis modulados pra você, como eu te falei. Dormitório, ó, completo. Esse dormitório aí, do jeito que você tá vendo, já com a cama, com as gavetas embaixo, você pode escolher no padrão mogno ou marfim. Vai sair por 2.850 em 10 vezes. Agora, olha a profundidade aqui do armário, tá? Em 10 vezes ele vai fazer pra você. Tem muitos planos também de pagamento, sem entrada, com entrada, vem até aqui e conversa, mas traga as suas medidas. O telefone é 4368-6700, é fabricante, é a Santa Emília.